E aí galera, meu novo Metal Jungs atualizado mano, tem que pular aqui mano, tô começando a jogar agora galera Entendi Foi muito bem ruim galera Tchau 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 Entãoigation Tchau Tchau Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aplausos Tá meio complicado Quem sabe na parte 2 É cara vai ser isso né Que eu não consegui passar dessa fase mano Então deixa aquele like lá Inscreva no canal E é isso, né, galera Deixa o like, se inscreve no canal Ative o sininho para perder o meu vídeo novo E... Fui, galera